E aí pessoal, bem-vindos a mais um vlog aqui no canal, começando o vlog já na esteira, suando alguns bacons, queimando alguns bacons, e na caminhadinha na esteira inclinada pessoal. Depois disso, depois da academia, eu tive que devolver um vestido que eu comprei pra minha host kid, que não serviu muito bom, muito bem pra ela, então a gente teve que trocar. Mas trocar coisas aqui nos Estados Unidos é tão prático. All done, já devolvi ali, foi bem rápido, só pegou a box, escaneou o código barra que eu tinha, all set, tudo certo moço. Falei, então tchau, agora eu vou na Ross, por que que eu vou na Ross? Porque é perto, é aqui do lado, não tô fazendo nada, vamos ver se eu gasto. Olha essas xícaras, umas xícaras muito bonitinhas, por tipo 4 dólares. E é muito bonita, são muito lindinhas. Olha, essa aqui tá sendo Queen, sendo que é a rainha, tem uma coroa pra tampar, e está 4 dólares. Quase que eu quebro. Mas eu gostei mesmo disso aqui, ó, imagina, se tem uma máquina de express, isso aqui eu vou ter na minha casa, com certeza. Então eu vou ter mais, né, quando tiver condições. Vou ter uma, umas xícarinhas, às vezes assim, uma cafezinha de express, perfeito, só faltou. Então vai faltar o bolinho ali, né? Vai ter um papo com um amigo, gente, isso é como Odisse, gostaria de entrar e tomar uma xícara de café. Mas vai ser uma graça, é tudo isso. Gente, olha essas velas. Tudo vela perfumada, tudo, 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 tudo. Americano, ama vela perfumada. E eu também gosto, inclusive. Deixa um cheirinho agradável dentro do quarto. Olha essa que grandona. Geralmente eu gosto dessas que são verdes, porque geralmente as verdes tem um cheiro de eucalipto, bem levinho assim, que eu gosto bastante. E as verdes, meio azulada, tem um cheiro tipo de, dizem que é o oceano, né? Mas é o meu preferido, assim. Deixa eu experimentar esse cheiro aqui. Ó, nove dólares. Nossa, é o que eu gosto mesmo. É um cheirinho mais de mar, assim, de água, sabe? Sei lá. Muito bom. Tá sentindo o cheirinho? Eu vou soprar pra você, ó. Ah, uma pena que não dá pra sentir daí. Nossa, eu queria que vocês sentissem agora. Mas é uma delícia. Pagaria. Não, não pagaria, não. Nove dólares, não pagaria, não. Tem outras aqui de cinco dólares. Acabei não comprando nada lá na Ross. Eu queria comprar um vaso de flores. E umas flores também frescas, tipo um buquê de flores pra colocar no vaso que eu comprar. Ah, e dá pra minha amiga, já que eu tô indo ver ela hoje. Faz tempo que a gente não se vê. E eu vou dar pra ela de presente. Um vaso de flores. Mas... Não achei aqui na Ross nada que me agrade. Então eu vou tentar ir na Marshalls. A Marshalls é outra loja igual a Ross, assim, que vende produtos bem baratinhos, assim, e produtos legais até. Então eu tava pensando, onde será que eu vou comprar o vaso de plantas, né? Tem que ser um vaso bonito, que eu goste. Porque se eu gostar, a possibilidade dela gostar também vai ser grande, né? Tô pensando em se eu vou na Goodwill, vejo se tem algum vaso lá bonito. Ou na Marshalls. Eu posso ir na Goodwill, e se não tiver nada lá, tipo nenhum vaso de flores bonita, aí eu posso ir na Marshalls. Na Goodwill é aquele lugar que as pessoas, tipo, desapegam, né? Dos seus itens. E a Goodwill recebe os itens e vende esses itens, né? E o dinheiro arrecadado é doado pra instituições de caridade. Então eu vou lá, vou ver na Goodwill primeiro, e depois se tiver alguma coisa bacana, bonitinho, lá, em bom estado, eu compro. Mas caso não, aí eu vou na Marshalls, dou uma passada na Marshalls, e compro na Marshalls. Na Marshalls é uma outra loja, parecida com a Ross, só que ela é um pouco mais... Eu acho que tem mais coisas lá. Mas a Ross eu acho que é mais famosa, assim, não sei porquê também. Talvez por ser um pouquinho mais barato. Mas enfim, é isso, bora. Mas eu acho que eu vou passar em casa primeiro. Ó, assim, tem um monte de coisa pra fazer. Tem que almoçar, tem que trocar de roupa, tem que ir na Zara, tem que ir na Target, trocar o liquidificador, e comprar dois shorts, eu quero comprar dois shorts, desses aqui de academia. Comprar dois shorts. E daí, aí eu tenho que ir na Goodwill também, aí depois eu tenho que comprar as flores, aí eu tenho que... Aí depois a minha amiga combinou com outros amigos, né? Que ela ia fazer uma coisinha lá, um jantar, alguma coisa assim. Aí eu tenho que ir na casa da minha amiga, aí eu acho que eu acabei o dia. E eu já fui malhar, então tá tudo mal. Tá tudo bem hoje. Mas eu tô um pouquinho cansado que eu não dormi direito à noite. Mas enfim, bora. Se deixar... Se deixar, vou ficar aqui contando como foi minha semana inteira pra vocês. Mas, bora, bora, bora. Eu não quero que esse vídeo fique tipo um filme, igual o último vlog. Hora de preparar o rangu. Temos aqui mostarda, limão e sal. E também coxa sobre coxa. Eu gosto muito de coxa sobre coxa, porém tem muita gordura. Então aí é a fotinha que eu já tinha que tirar toda a gordura. E já está pronta. Na airfryer, foi menos de 10 minutos. Fiz uma saladinha de baby spinach, que é espinafre, né? Mas é um espinafre pequenininho. E ficou muito delícia. Agora eu tô dando um trato na juba, porque eu vou sair, né? Se a gente vai sair e encontrar pessoas, socializar, a gente tem que estar com o cabelinho mais ou menos, né? Apresentável. Passei esse laque aí pra ver se o cabelo fica bom. Mas no final do vídeo vocês vão ver que meu cabelo vai ficar uma merda. Bom, cheguei aqui na Marshalls. Aquela ali é a Marshalls. Hi, Marshalls. Aquela ali é a Marshalls. Vamos ver se eu encontro o vaso de planta que eu quero comprar. E aquele ali é o Detran daqui, ó. Acho que é como se fosse o Detran. Department of License. Eu tirei minha drive license ali. Estou tentando cantar a música da Olivia Rodrigo. Drive license, mas não consegui, não. Então deixa quieto. Mas vamos ver. Vamos ver o que tem lá. Eu geralmente eu vou mais na Ross. Mas eu nunca... Tipo assim, eu não venho muito na Marshalls. Eu não conheço muito essa loja. Mas olha quantos sapatos que tem aqui. Logo na entrada. Tem muitos sapatos. Mas de criança. Mas vamos pegar qualquer um só pra eu ver o preço. É a média, né? 40 dólares. Eu acho que é caro. Prefiro numa Nike. Uma loja da Nike. Algo assim. Essa aqui é da Rebook. Ó. Verdinho. Rebook. 40 dólares. Não entendo muito de sapato. Eu compro meus tênis só na Nike. Olha essa que bonita. Achei bonito essa. 50 dólares. Olha, a parte que... Muita gente gosta dessas aqui, ó. Parte de produto de cabelo. Porque é muito mais em conta. É um preço assim, bem reduzido do que o comum. Por exemplo, essa marca aqui. Eu não conheço. Mas o preço original não é 6 dólares. Tá vendo? Essa marca aqui também, ó. É muito boa. O preço original é muito mais caro que 12. Deve ser uns 25 ou 30. Mas aqui em lojas assim, tipo Marshalls Ross, esses produtos, eles são mais baratos. Eu não sei porquê. Eu não sei porquê. Eu não sei se é devolução. Ou se alguma avaria. Eu não sei porquê. Vou dar uma pesquisada pra ver se eu acho o porquê. Se alguns produtos são mais baratos aqui. Do que se comprar pela internet, por exemplo. Pelas minhas pesquisas, o que acontece? Essas lojas como Ross, Marshalls, eles compram grandes quantidades de produtos. E depois distribuem pras lojas ao redor do país. Então, por eles comprarem grandes quantidades de produtos direto do fabricante. Eles conseguem um preço melhor. E assim eles conseguem vender por um preço mais acessível pras pessoas. Então, é isso. Então, por isso que os preços são mais acessíveis, mais baratos nessas lojas. Do que se a gente comprar, por exemplo, no site. Então, olha. Outra loja. E olha quantas velas perfumadas aqui também tem. Quando eu falo pra vocês que o povo aqui gosta de velas perfumadas. Olha, tem esse César aqui é perfumado. Tem cheirinho de canela. Não. Cheirinho estranho. Cheiro doce. Uma coisa doce. Eles amam essas velas perfumadas. Ó, tem uns móveis também, muito loucos. Geralmente é bem mais em conta do que em lojas de móveis. Por exemplo, esse aqui tá 129. Vem com a mesinha e uma cadeira, um banquinho. 129 dólares. Aqui tá dizendo que o mesmo, a mesma mesa, da mesma marca. Nas lojas estão esse preço aqui, 185. Mas aqui tá 129. E realmente é verdade. Nossa, agora que eu lembrei que eu ia na Goodwill primeiro. Pra ver se tem vasos de flores lá. Em vez daqui. Agora eu fico assim. Aqui não tem muitas opções. Vou mostrar pra vocês as opções. Olha, as opções de vasos são esses aqui, ó. Estranho, não gostei da aesthetic. Não é muito aesthetic pra mim. Tem uns peitos assim, umas coxas. Muito pequeno também. Tem esses aqui, ó. Essa é uma tripa. Um intestino. 2 dólares. Não gostei. Olha, esse aqui é interessante, mas também não gostei do xadrez. Mas o formato até que eu gostei. Esse aqui também, xadrez azul. Vai ornar com o quê? Esse aqui, gente. Aí eu gostei desse aqui. Porque ele é fofinho. Dá pra ela colocar no quarto dela. Né? Precisa deixar na cozinha, por exemplo. Dá pra ela deixar no quarto. Porém, foi a única opção que eu gostei. Então eu acho que eu vou na Goodwill. Esse aqui também é interessante, mas... Enfim, vamos lá na Goodwill, porque... A gente já... É interessante esse negócio. Eu sei qual que é isso. Eu gosto de tocar tudo. Sabe aquilo? Vê com os olhos. Não com a mão. Comigo não cola. Tem que ver com a mão. Tipo, sentir. Ai, ai. É, não gostei. Então eu vou lá na Goodwill mesmo. Ver se eu acho um vaso bonito. Espero que eu ache. Se eu não achar... Vou ter que vir de novo. Mas vai valer a pena, né? Fazer um amigo feliz... A gente faz algum... Faz um esforço, né? Com certeza. Vale a pena. Um amigo feliz... A gente fica feliz também. Então... No final é um sentimento, assim... Egoísta até. Porque se eu quero ver... Se ver meu amigo feliz me faz feliz... Então eu vou buscar a minha felicidade. Brincadeira. Tô zoando. Mas é isso aí. Bora. Vocês desculpam eu... Que às vezes eu falo umas bobagem. Mas brincadeira. Mas eu cheguei na Goodwill... E olha o tanto de opções de vasos que tinha, gente. São muitos vasos. E eu já peguei um aqui. Um de vidro normal. Vou mostrar aqui pra vocês. Ele é simples. Porém... Ele vai ornar com... Em qualquer ambiente, eu acredito. Por ele ser de vidro, transparente. Ele também é grande, né? Então cabe bastante flores. Então, eu comprei o vaso. É um vaso de vidro. Normal, transparente. E eu achei isso aqui lá também, ó. Uma garrafa de... Aquelas garrafonas. Muito bom. Pra mim colocar meu suco. Tomar minhas bebidas. E ela dá tipo lacrar... É tipo... Com etiqueta ainda. Então tipo, significa que ninguém usou, né? Se não está novinha. Peguei 10 dons. 10 dólares. E é isso. Um achadinho. E é isso. Bora. Bora agora comprar flowers. I can buy myself flowers. Let's go. Ó, cheguei aqui. Temos muitas flores. Olha que lindas essas amarelas. 10 dólares o buquê. Tem outras aqui. Tem rosas também. Rosas são legais. As rosas estão até... Tem um preço legal. Essas aqui, ó. E estão bonitas. Tipo, 6 dólares cada buquêzinho. De rosas. Mas... Não sei. Olha essas abrindo que lindas. Mas eu acho que eu quero levar um buquê com flores... É... Mixas. Tipo, misturadas. Tipo, um buquê assim. Tipo, esse aqui. Eu mostrei. Eu nem sei se eu mostrei. Esse aqui, ó. Mas eu acho que eu não vou achar. Então... Eu queria mesmo. Eu queria mesmo. Flores rosas. Porque ela passa uma vibe rosa. Ela é muito delicada, minha amiga. E ela passa uma vibe mais rosa, assim. Então eu queria umas coisas rosas. Olha esse que bonito. Nossa, esse é lindo. Perfeito esse. Meu Deus. Ah. Lindo. Muito lindo. Mas eu não sei. Tô pensando ainda. Vamos ver. Vamos ver. Olha quantas flores rosas aqui. Ó, roxo. Um roxo com rosa. Ficaria bonito, hein? Olha, um roxo com rosa. Interessante. É um o quê? Margarita? Margarida esse aqui? Margarida em inglês é... Como que é? Nem sei. Mas enfim. Vou pensar em umas aqui. Vamos ver qual que eu compro. Olha, eu vou comprar essas aqui mesmo. Muito lindas. Eu vou sentir muito especial. E eu mostrei. Poderia ter comprado vasos aqui. Olha que vasos lindos. E não são tão caros, ó. Mas enfim. Olha aqueles ali. 10 dólares. Mas é meio parecido com os que eu vi na Goody Will. Olha esse pink. Muito fofinho. Muito lindo, né? O buquê. Meu Deus. O buquê. O buquê. Cheguei aqui no Target agora, já retornei, 18h99, eles nem conferiram nada dentro da e isso porque eu usei o Blender umas 5 vezes, então achei que pelo menos eles iam conferir para ver como está o estado, mas não, só escaneou o negócio, falou, thank you, vai voltar para o seu cartão, olha a notinha, obrigado, é porque eu nunca devolvi nada aqui né, então tipo, a primeira vez que eu estou devolvendo coisas, o primeiro vestido e agora o Blender, o liquidificador, mas amo, amei, tinha que ser assim no Brasil também, agora eu quero ver se eu acho os outros liquidificadores para me ver o preço, isso compensa, sabe, porque eu tenho liquidificador grande em casa, então poderia usar ele, eu acho que eu vou economizar um dinheiro, não vou comprar, porque, sei lá, vou lá ver. Olha isso aqui, tenho que mostrar para vocês os copos e pratos, 50 centavos. legal né, olha tem coloridos também os copos, não sei vocês, mas eu gosto muito desses copos grandes assim, tipo para beber água, batida, vitamina, qualquer coisa, fartura, olha a fartura, lembra a garrafa que eu achei lá na outra loja, parece com essa né, de outra marca, só que olha quanto que está esse aqui, 30, eu comprei aquela por 10, então acho que eu fiz um bom negócio, era mais parecido com essas né, sabe o que eu acho mesmo, ó, nossa olha que linda, eu amo gente, amo, amo, amo essa cor, vejo a minha cor favorita, eu amo essa cor, isso é isso, bora, então a última vez que eu vim aqui eu comprei, não foi nenhuma dessas, nenhuma dessas, porém não está aqui a que eu comprei, eu acho que estava sold out, talvez, né tipo, já vendeu tudo, mas eu gostei dela, só que ela não, ela não, ela não moe, tipo assim, baixa os legumes certinho, fica uns pedacinhos pequenos, sabe, eu gosto que quando tritura bem, tritura bem, eu acho que não é tão potente, a que eu comprei era, até que é potente, mas nem tanto, essas aqui também provavelmente não é potente, porque é mais fruta, fruta é macio né, tipo, eu quero que bata uma cenoura, bata uma coisa mais dura assim, essa aqui com certeza é baixa, que é uma marca muito famosa daqui, a marca ninja né, muito famosa, essa aqui olha o preço, tá em promoção, 80 dólares, é bem caro, não dá para me comprar, essa aqui parece que é boa também, vem dois copos, tem um grandão, legal que dá para você já fazer a bebida levar, mas não dá para me levar também, tipo, 100 dólares, eu vou deixar meus amigos saberem que eu quero pegar uma dessa e, quem sabe eles me dão, mas infelizmente não vou conseguir comprar, porque não quero desembolsar esse tanto de dinheiro, então vou ter que usar o liquidificador grande mesmo, que está em casa, tipo esse aqui, aí coloco no copo depois e bebo, mas enfim, tá bom, faz parte. Agora eu vou na sessão masculina, ver se eu compro uns shorts de academia, porque eu estou indo para academia com muita frequência, então tipo, sempre bom ter opções de shorts, quando estão sujos, 20 dólares, ó achei, 20 dólares cada short, vou pegar alguns e experimentar, eu gosto muito do tecido desse short, deixa eu mostrar, olha como que ele é, ele é bem levinho e tipo, é elástico, 20 dólares, eu acho que talvez eu vou levar dois, vai ter que decidir as cores, eu queria uma cor colorida, mas não tenho certeza, porque aí não vai, combina com tênis né, então acho que eu vou levar um preto ou um cinza, e vou tentar achar um azul ou um verde, eu gosto muito de verde, tipo um verde assim, ou até um verde mais assim, um verde mais, é verde de água que eles falam, experimentar, ah eu gosto desse azul também, mais escuro, mas vou ver, queria um verde diferente, tipo um verde igual aquela camisa ali ó, mas não sei se tem, vou dar uma olhada, olha daqui uns dois dias eu vou tá com esse físico aqui ó, espitoral, pá, treinando pra caramba, dá pra mim até experimentar uma camiseta, vou levar também uma camisa pra experimentar, infelizmente os provadores estão fechados hoje, eu já tava lá pegando um monte de roupa, tem umas 10, 15 peças, mas tá fechado ó, a moçinha tá ali arrumando, então, hum, acho que eu vou pra casa bom, cheguei em casa, agora eu vou tomar esse proteína aqui, essa proteína, esse drink, ah, e é isso, eu não consegui filmar muito na casa da minha amiga, porque a gente tava conversando mais, eu consegui só gravar aquela parte que a gente tava jogando bilhar, e foi isso, ah, mas ela amou as rosas, e foi bem divertido, agora tô bem cansado, são nove e, que horas são agora, são nove e vinte e um, uma da noite, no sábado, e eu tô bem cansado com o sono, então eu vou dormir, nem vou assistir TV, nada, pra me acordar cedinho amanhã de novo, e é isso aí, agora eu vou tomar esse proteína, acho que eu vou escutar uma música, e vou mimir, espero que vocês tenham gostado desse vlog, foi um vlog mais curtinho, eu acho, e se vocês gostaram, deixa seu comentário aqui, não se esquece de se inscrever, e dá o seu like, muito obrigado mesmo, e um beijo, tchau gente, até o próximo vídeo.